Fala galera, esse Jota tá trazendo pra vocês mais um vídeo Nesse vídeo galera, eu tô trazendo pra vocês mais um tutorial de construção aqui que eu tô gostando de fazer, né O último tutorial que a gente fez, cara, foi daquela casa maravilhosa que eu fiz, muito bonita mesmo Aquela casa moderna que eu fiz, tá? Uma casa pequena, mas muito moderna, muito bonita E teve muita gente que gostou, então eu resolvi trazer outro tipo de tutorial aqui, como vocês viram no título, cara Eu vou ensinar pra vocês agora, galera, como fazer uma casa simples na árvore, tá? Tipo assim, eu não quero fazer construções gigantescas, tá galera? Porque, tipo, você demora muitos episódios e tal, né E como aqui é MCP, cara, eu acho mais adequado o cara fazer, assim, um tutorial mais rápido do que um tutorial mais complexo, beleza? Então eu vou ensinar uma coisa simples mesmo, como fazer uma casa na árvore bem legal, bem simples Mas que dê, você tem uma boa área de estoque pra você guardar seus materiais e tudo mais, beleza? Bom, então eu vou separar aqui os materiais e já volto Beleza, galera, os materiais simples que vocês vão usar aí vai ser o laje de carvalho, madeira de carvalho bruta, tá? E táubas de carvalho já refinada, cerca e tocha, né galera? Só esse por enquanto, mas primeiro vamos aqui utilizar a laje de carvalho Galera, tipo assim, vocês vão ter que achar uma árvore dessa daqui e tal, então vocês podem conseguir a muda e plantar Como eu fiz aqui mesmo no Criativo só pra fazer esse tutorial, tá? E velho, vocês vão ter que quebrar todas essas folhas que estão aqui, ó, em volta da árvore E deixar só a que tá lá no topo mesmo, que eu acho que vai ficar bem legal Calma lá Vamos lá, vamos quebrar aqui Eu vou tirar toda essa folha aqui que vocês podem entender, ó Opa, até botei um negócio errado aqui Mas tudo bem, ó Vou tirar toda essa folha aqui Só vou deixar mesmo Essa daqui mesmo pra, né? É uma árvore, cara Eu não posso tirar todas as folhas em geral Então, só vou tirar mesmo da parte de baixo Que eu acho que vai ficar bem legal mesmo essa construção Beleza, galera Já dei uma limpada aqui de boas, tá? Já tirei todas as folhas indesejadas que a gente tirou Só deixei mesmo o topo mesmo, né? Porque esse tronco todo aqui, cara, vai servir como uma árvore pra gente Como um caminho, né? Pra nossa casa Vamos fazer de primeira, galera Vocês vão pegar isso aqui, cara A tauba Começar de um lado aqui de boas E circulando, galera Assim, ó Tá vendo? Até formar escadinhas até lá em cima, cara É demorado, hein? Quando você chegar nesse bloco da ponta Você puxa mais um E vai pro de cima, tá vendo aí? Vai botando sempre um em cima do outro assim Quando chega aqui na ponta Tu puxa um E vai assim, ó Fazendo em uma maneira de escada Eu sei que vocês sabem fazer isso aí Puxa mais um Vai botando subindo aqui, ó Puxa mais um aqui na ponta Vai subindo em forma de escada Aqui nos blocos da madeira Chegando na ponta Sobe mais um Vai botando aqui em forma de escada Já falei isso várias vezes, né, velho? Mas é pra vocês sacarem mesmo Como é que faz esse esquema aqui Que é bem simples Mas como isso aqui é uma tutoria de construção Eu tô ensinando a vocês, beleza? Vai ficar dessa maneira aqui, galera Até aonde você quer que seja a sua árvore, beleza? No meu caso Eita, pega Quebrei aqui Agora eu vou ter que buscar a madeira dele, cara Não, cara, é aqui Eu acho Aí É isso aqui? É aí, pinheiro Vou botar aqui, tá? Que eu quebrei sem querer Sem problema Porque eu tô no criativo aqui E no criativo é radical mesmo Opa, na ponta não Aqui nós estamos na ponta, então Escada na ponta Puxa um E vai botando tipo escada Galera, eu vou terminar isso aqui Até a altura que eu quiser aqui, tá? Que é uma escolha Sua que você vai querer Beleza? Então Já volto Puxa aqui Escada Eita, pega Quebrei de novo Formar de escadinha Tá na ponta Puxa mais um E vai subindo Galera, nesse survival Isso aqui é bem mais difícil de se fazer Quer dizer, mas não é muito difícil não, cara É só você vir aqui, ó Você pode vir aqui Subindo a escada E fazendo a escada Tá vendo aí? Você sobe aqui É pra virar aqui Você só faz isso aqui Bota no shift Aí tu Eita, aqui Eu optei errado Tá vendo? E vai subindo Eita, diacho Cai Que lhe diz Porque aqui Caraca, porque Ah, tá Porque eu tô no coisa, rapaz Que viagem minha Eu botei bloco Em alguma coisa errada aqui Ah, sei lá Vai, deixa lá É Velho Acho que slab Ah Ele cai, rapaz Se estiver no shift Quando for virar a curva Ele cai Ó, nem consigo Voar aqui Vai, mas agora eu consegui Ó, aí Quebrei aqui, ó Caraca O que foi Ah, fiz de errado Isso aqui eu fiz errado Não tem problema Já consertei Tá vendo aí? Com certeza Beleza É só subir aqui O pirocão O pirocão não Caralho A escada, tá Já está subindo aqui Como ficou até bonito, né galera Aí Quando vocês terminar É só você fazer aqui Uma volta inteira, né Ou então Vocês podem fazer isso aqui também Cara, ó Já puxar aqui Dois, né Quando vocês terminar A altura que vocês quiserem Vocês já puxam dois Aqui de distância E Já faz a cobertura Aqui no caso Esse aqui vai ser a frente já Da casa, beleza Aí aqui já está A frente da casa Cara, se vocês quiserem também Galera Vocês podem Vocês podem aumentar aqui, ó Pra quem tem dificuldade De andar assim Em um bloco só, né Caraca, não dá pra Droga Toda vez que eu boto no shift Não dá pra subir Quebrei aqui sem querer É muito complexo Fazer isso aqui no criativo Porque eu sou meio desastrado Tá, galera Tu sobe aqui Vocês podem fazer Assim de dois Assim, ó, galera Tá vendo Pra vocês subirem Com mais facilidade Mas no meu caso aqui Eu não vou precisar Mas se vocês quiserem É escolha mesmo, tá Aqui no caso Já vai ser a frente Da porta da casa, galera O que vocês vão fazer Puxam dois não, cara Puxem três, tá Eu acho que fica melhorzinho Assim pra puxar Fica mais bonito também Deixa eu quebrar essa porra Dessa madeira aqui Eu já botei errado, cara Por isso que os tutoriais De construção Demoram Porque eu sou meio lerdo Aqui pra Construir a parada Beleza Três, né Ficou legal pro caramba aqui E aqui atrás Aqui vocês vão fazer Já a base Da construção No caso Eu puxei três aqui Aqui já tem Já tem Já tem um Então eu vou puxar Mais dois pra trás, ó Um, dois Beleza Um, dois Um, dois Um, dois Aqui Não tem nenhum Então eu vou ter que puxar Três, né Um Opa Um Dois Três Tá vendo aí Da madeira aqui Eu puxei quantos? Um, dois Ah não Aqui é três, cara Puxar três aqui Três Um Dois Três Tá vendo? Sempre Colado com a madeira Vocês vão puxar três Pronto Aqui vocês não vão botar nada Ah, dislike Aqui Eita Sobe Aqui não vai dar pra botar, cara Por causa da escada Agora atrapalhou o total aqui, ó Mas calma aí Que eu vou resolver isso aqui Galera, é o seguinte Eu te Eita Já vai eu tirando Putz, que parigues Já vai eu tirando Essa daqui, beleza? Eu tirei Essa das paradas da escada Que estava aqui tudo tapado Eu tirei isso aqui, beleza? Eu só deixei o quê? A porta de entrada Que eu falei pra vocês Que era três blocos de distância Olha só Daqui, tá? Vocês vão contar aqui Um Dois Três Tá? Que já é a largura aqui Pro começo da casa Beleza Um, dois, três Dois Da madeira aqui E vai pra cá Um Dois Três Atrás Do tronco da árvore Beleza? Um, dois, três Vai ser quanto por quando Então Já dá pra vocês Um, dois, três Quatro Cinco Pro um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Cinco por sete Aí, beleza? Depois da frente da casa Vocês vão contar Três Porra, Leque Eu tô caralho Já tô retado com isso Cara Que loucura Chegou na frente da casa O limite Que tu quer Parar já Tu vem aqui Bota a escada No caso A escadinha aqui Pula mais dois Beleza? Vocês já entenderam já Aí Três aqui Três aqui Que já é o chão Tá bom? Três aqui Dessa madeira Pra cá É três blocos É três blocos Aqui também E dessa madeira Pra cá Também é três blocos Que vai dar cinco por sete Porque eu ainda Dei uma puxadinha aqui De quatro blocos Beleza? Então Vai ser Exatamente Isso aí Agora O que vocês vão fazer aqui Pra ficar mais interessante Vocês pegam a madeira De cavalo Beleza? Galera Nossa Eu falei tudo Embulado aqui Beleza? Galera Vocês pegam essa madeira De cavalo aqui Vai puxar Um Dois Três aqui Tá? Na porta de casa Que você já Vai ser a porta Já da sua casa Da sua construção E já puxa aqui Três blocos Pra cima Aí tu pega Vira pra cá Um Dois Faz um L Aqui de cabeça Pra baixo Beleza? Três blocos Por dois aqui Pra fazer a porta Que já vai ser A entrada Da sua casa Beleza? É uma casa pequena Tá, galera? Agora Um detalhe que eu quero tirar Também, galera É esses quatro blocos Aqui, tá? Que não vai ser necessário Não A casa não vai ser tão grande Né? Porque é uma casa de árvore Também não precisa ser gigantesca E é isso aí Três E três, galera Três de um lado Beleza? Da casa E três Atrás Do lado da casa Também, beleza? Nessas duas partes Dessa madeira Que vocês já entenderam, né? Agora Vocês vão puxar aqui Com madeira bruta Também, tá? A divisória da casa No caso Vocês vão puxar aqui Uma Dois Três Até chegar aqui Vocês sobem aqui Mais dois Fecha aqui E está tudo de boa A mesma coisa Vocês vão fazer aqui Desse lado também Um, dois Três Até chegar A último ponto Beleza? Já consegui aqui Like Galera, agora É só vocês puxarem aqui Um E dois E olha só Deu tudo certo Aqui está Aqui está A sua casa Da árvore É um espaço Bem pequeno Mas que vai dar Para vocês Amazenar Praticamente O que vocês quiserem Beleza? Bom, então O próximo passo Vai ser Vocês vão pegar A escada De pinheiro Tá, galera? Que pinheiro É essa árvore aqui Vocês vão pegar Essa madeira aqui De outra árvore Claro Para vocês não deram Ficar essa árvore aqui Ou então Se vocês quiserem Você pode pegar Dessa aqui mesmo Que é bom Que sobra mais Algum espaço Cara Vamos testar Eu vou tirar Ah, que ódio Já quebrei demais Já Isso aqui não é Para quebrar Você vai colocar Daqui Aqui E aqui também Se vocês quiserem Acho que fica interessante Não, aqui Eu vou deixar Tá A gente já tem um galinho Aqui ficou até interessante Mas eu vou tirar Porque eu quero A árvore natural Beleza Deu até um espacinho A mais aqui na casa Vocês podem perceber Que deu mesmo Tá Então é isso aí Se você quebrar aqui E botar O chão normal Aí você bota um bloco Já fica melhor ainda Galera Ficou muito like mesmo Gostei dessa minha ideia Aqui de última hora Vocês vão pegar aqui A escada de pinheiro Que o pinheiro É essa árvore aqui Vocês vão colocar aqui Tipo umas janelas mesmo Tá Botar aqui em volta Da casa toda Ou não Tá Acabei de ter outra ideia Aqui Bacanuda E galera A casa está praticamente pronta Agora é só vocês decorarem Tipo assim Vamos então Ah não Ainda falta fazer o que Colocar É O que foi de principal Também Que é O painel de vidro Galera Bota o painel de vidro Aqui ó O painel de vidro Aqui Ou então vocês deixam sem Tá Essa aqui é escolha mesmo Mas acho que fica interessante Com o painel Tá Agora aqui Cara O que eu vou fazer Aqui acho que eu vou fazer Uma sacada mesmo Galera Tá Eu tirei a sacadinha daqui Mas acho que eu vou colocar Do mesmo jeito Vamos ver se vai atrapalhar Para descer Aí Vai atrapalhar Não vai dar para botar Infelizmente né Deixa eu ver o que eu posso fazer Aqui Eu posso fazer isso aqui Velho Ah eu posso fazer isso aqui Tá galera Não sei se vai ficar bom Mas sei lá Acho que vai ficar legal Não Não vai ficar legal não Se vocês quiserem Vocês podem puxar uma sacada Para onde vocês quiserem Aqui na casa tá Fazer uma portinha aqui Fazer uma sacadinha e tal Mas eu não vou fazer isso Eu posso fazer até aqui Na frente da casa Mas Daqui a pouco eu faço Galera se a gente estiver com Zoada de chuva aí Desculpem tá Porque está chovendo aqui forte E o Nunes está pegando No áudio cara Mas Não tem problema Vocês estão me escutando Eu estou falando meio alto Também né Agora vocês vão pegar o que galera A porta A porta que você quiser Mas Eu acho que vai ficar interessante Cara Uma porta aqui Cadê a porta Que eu estou pensando aqui Essa aqui É Essa daqui Fica muito interessante Fica bonita Para uma casa de árvore Eu vou estar deixando Essa daqui Gostei para caramba Dessa porta Porta de alcácia Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Não Aqui é madeira da selva Cara Mas Se você não tiver No survival Não tiver madeira da selva Pega qualquer uma madeira Que fica legal Essa daqui também Fica muito bom Do próprio pinheiro Tá Aqui ó Do próprio pinheiro Mas eu não vou botar assim Que vai ficar meio complicado Para a gente subir né E vou botar na parte de dentro Vocês sobem aqui ó Faz isso aqui E fica na parte de dentro Bom Ficou muito bom Essa parte de pinheiro Eu gostei pra caramba Gostei mais ainda galera Ficou bem legal Tá Agora o que vocês vão fazer É a parte da decoração galera O que vocês vão fazer aqui ó Baús Fornalha E coisa Vamos organizar isso aqui agora Vamos ver se dá Para botar tudo aqui tá Aqui na carnávia Pode ser uma primeira Carada survival aí Para vocês Bem like a ninja Uma cama primeiramente Vocês vão precisar né Isso é o óbvio Vamos botar uma caminha aqui É bem apertado É né galera Mas dá para fazer Tudo o que vocês quiserem aqui Não quer botar cama Ah slab Putz grila Não cara Mas mesmo assim dá Pera aí Deixa eu botar então Dois degraus aqui E vou botar cama Ó Também não quer ir Bom pessoal Já sei porque não Quis botar Porque aqui é slab Tá Laje de carvalho Não vai Então vocês vão ter que pegar Madeira dessa Do mesmo material E colocar aqui no lugar Tá Não tem problema Não vai ficar diferente nada A única coisa que vai ficar Meio diferente cara É aqui em cima Quando vocês veem ó Tá vendo Vai ficar essa Esse esquema aqui Meio estranho Mas não tem problema Cara Não tem problema Agora vocês vêm com a cama aqui ó E é só botar E já foi Agora os baús galera Vamos ver aqui Vamos organizar pra vocês Isso aqui é uma decoração mesa Não tá particular Você pode fazer muito melhor Tá Vamos botar aqui os baús Pode botar baú aqui Cara Ou então Deixa eu dar uma pensada aqui antes Deixa eu ver Aqui ó Vocês podem botar Dois baús aqui Vocês podem botar também ó Aqui em cima cara Tipo assim Vocês podem pegar aqui A madeira de carvalho Ah interessante Que eu pensei aqui agora galera Deixa eu ver aqui Se vai dar certo Não Não vamos fazer uma coisa Tão complexa também não galera Ó Dá dois baús aqui Já dá os baús né Se vocês quiserem guardar mais Vocês podem botar Opa Os baús aqui em cima Tá vendo Fica bem apertado Mas é uma casa na árvore Fazer o que né Cabe um baú Vamos botar aqui então Uma fornalha né Que é de survival mesmo Uma coisa bem simples Uma fornalhinha aqui no meio E também uma crafting table Que é muito importante Pra sua sobrevivência aí Vamos botar aqui em cima E galera O tutorial É isso mesmo cara Já acho que já acabou Vamos dar os últimos detalhes aqui Beleza Coloca uma escada aqui galera Uma escada aqui Não Aqui não vai dar pra botar escada Mas eu vou botar uma aqui Vou botar uma tocha cara Eu acho que fica interessante Isso aqui aí ó Ficou bem interessante né Bom Botar a tocha por aqui Por dentro da casa mesmo Como vocês sabem né Vocês podem botar Tem outro baú aqui em cima ó Ficou bem legal aqui o espaço Botar baú Aí ficou bem legal Deixa eu botar Virado de cabeça certa Ó ficou bem legal Dá pra botar bastante baú Baixo de armazenamento Galera Esse foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Essa aí foi nossa casa Se vocês quiserem também Vocês podem puxar galera Uma varandinha aqui tá Com slab Ou então o bloco Ah não O bloco não O bloco vai ficar estranho né Deixa eu pegar aqui Vai ficar um pouquinho grande Agora o tutorial Só porque eu vou fazer isso aqui Tá Mas desculpem aí Desculpem mesmo Pode botar uma varandinha aqui Tá galera ó Opa Deixa eu quebrar ali Que eu botei sem querer Foi isso Foi isso mesmo Aqui eu já estou escolhendo A construção Mas não tem nada Se vocês quiserem fazer Vocês fazem ó Uma varandinha aqui Pequena mesmo Aí vocês pegam aqui ó Bota Cerca e tal Tá vendo Vai ficar meio flutuante Vai Mas porque Aqui é coisa Mas vocês podem pegar aqui ó E botar Nos cantos Assim Vai ficar legal Do mesmo jeito Aí vocês tem essa vista Maravilhosa aí Da casa Tá vendo Bom pessoal Esse foi o tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou cara Não esqueça de deixar seu like A nossa caixa de árvores Ficou bem simples Ficou bem bonita Eu gostei pra caramba Do resultado Olha só Cara Ficou muito legal Muito obrigado a todos Que assistiram Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa seu like Até o próximo vídeo Falou E fui Galera Ai caraca Estou descendo com a construção Aqui hein Que loucura Então é isso Até a próxima E falou Falou E falou Tchau Tchau